E aí pessoal, voltando aqui na Gameplay, Diablo 1 Com o Guerreiro Então a gente tava com um monte de item, então a gente vai fazer a identificação E vender pro ferreiro Caramba, isso aqui não vale nada É, isso aqui mais ou menos, mais ou menos Bom, acho que não vou pegar nenhum item, vou vender tudo Se bem que de dinheiro ele também não dá grande coisa Então, vamos vender Luz, 20% a mais, resistência de fogo, esse até que vai, mas não, o dano dele é muito pouco Fast hit recovery também não quero Item novo, não tem Se você quiser comprar item novo com o ferreiro, vale a pena você juntar uma pancada de dinheiro E vai comprando os itens mais baratos Então ele vai renovando a lista, né? Então isso é uma das formas de você poder obter itens mais novos, né? Pra você, né? Então fica essa dica Talvez acho que quase assim, a partir do level 10 Quando eu tenho assim, armaduras um pouco mais fortes e mais caras Se eu vender uma armadura, eu ganho quase 30, 35 mil, né? Então eu geralmente fazia isso Eu vendia 4, ficava com dinheiro e ficava atualizando Comprando os itens mais baratos e atualizando a lista do ferreiro, né? Então fica essa dica pra você poder obter itens mais vantajosos pra você E depois eu descobri o lance de você pegar itens raros, né? Com aquele garoto, né? Eu descobri um macete de você sempre ter item novo Sem você ficar descendo, voltando Depois eu vou estar mostrando pra vocês no vídeo, acho que talvez da arqueira Vocês vão ver esse lance Talvez com o mago eu faço isso desde o início Então dê uma olhada no vídeo, tá? Eu já joguei com a arqueira, né? Eu já estou editando os vídeos E logo, logo eu vou subir com o mago, tá? Então vocês vão gostar bastante Arqueira, ah, eu vou pegar aqui a magia do... Eu esqueci o nome da magia O nome dele é... cadê? É Guardian, né? Mas eu não gostei assim tanto, pois ele... Consome muita mana E são três dragõezinhos que ficam cuspindo Firebolt E assim, não é um tempo muito longo É um tempo bem curto Então eu achei essa magia do Guardian uma porcaria, né? Então, não sei, eu não usava muito Eu prefiro usar com o mana que é gasto Prefiro usar no Flaming Wave No Chain Lightning ou... Ou Firewall, né? Então essas são as três magias que eu acho mais foda do jogo É lógico que... No modo Hellfire tem outras magias, né? Mas eu prefiro jogar o modo original mesmo Que Hellfire eu vi assim bem... Eu acho que é bem abacalhado, né? Tem outra magia chamada Nova Que é uma... é um círculo Que ele explode assim... Um monte de... Trovão, né? Mas é difícil você conseguir o livro Pra... pra pegar essa magia Então eu acho assim bem difícil Eu que joguei várias vezes Foi bem raro Eu... Eu consegui pegar essa magia Eu acho que... Uma vez eu consegui comprar a magia do Apocalipse Mas isso também foi muito raro Isso eu acho que foi quando eu joguei no modo... Nightmare, né? Que era o modo assim bem mais difícil, né? E agora já descemos aqui a próxima fase É, aqui não tem nada Já estamos no level 7 No Catacumbas Temos uma pequena biblioteca Oh, poção de mana Aí vai chegar uma hora Que... poção de mana, gente Você praticamente que não vai usar Não, no guerreiro você vai, né? Mas isso aqui... Pra arqueira e o mago Vocês vão usar bastante o mana shield Pois eles possuem até que um pouco mais de... De mana do que Healy Caramba, tô apanhando Nossa, nossa Fui frio Eu vou usar acho que o Firewall agora É a ótima hora pra começar a usar o Firewall Parede de Fuego Venha virar churrasquinho Nossa Eu adoro o Firewall Cara, acho que... É a melhor magia do jogo Como eu falei Essa magia é tão foda Que mata o Diablo Cada uma, né? Tô sem poção Acho que eu vou usar o Healing Nossa, essa defesa que o guerreiro faz com... Com o escudo é bem louco Caramba Acho que eu vou ter que usar o Firewall Acho que dois eu consigo dar conta Quando vir Dois acho que dá Mas se vier três Assim fica bem mais difícil É bem da hora O guerreiro usar escudo, cara Eu acho muito da hora Oh, oh Tá vindo bastante Usa, 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 usa Aê Level up Venha virar churrasquinho Acabou rapidinho Nossa, velho Não, não, não Solta, solta, solta Aê Oh, filho da mãe Não é pra sair do foro Não, isso Eu vou aproveitar pra destruir Fazer a distribuição de pontos Um pra cada Qual mesmo? Eu vou saber mais um de Magic Caramba Tem bastante desse monstro Homem-Lama Mudman Uh, tem o Magia do Teleport Estão em curso É Item normal Vou jogar fora Healing O que mais? Não tem Vamos pra cá Tem como Vou jogar fora Ah, preciso pegar mais mana Poção de mana Oh, vou usar uma Firewall Firewall, Firewall Não Ih, caramba Ih, caramba Fudeu, fudeu, fudeu Quase 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 que eu morro Quase que eu morro Ah, mano Se os caras Não Não Deixasse eu Soltar magia Já Já era Já tava morto Aqui Era game over Poção de mana Sempre é bem-vindo Nossa, de novo Vou ter que usar Vou ter que usar Firewall Ou vai ficar Na fileira Indiana E aí O que vai derogando Esse touro É Acho que é Lutador O cara Dá um Chute Isso Esse é o Luta 2 de Taekwondo Hahahaha E tem como um novo pego? Poção de mana Welcome Aí já tem um negócio pra Descer pro próximo level Não vou descer agora é lógico Pois vou fazer a limpa Desse nível primeiro Será que tem mais Mudman? Vou colocar o Firewall setado E aí Aí quando começa a aparecer Inimigo que é imune a fogo Aí você tem que Ter pelo menos O magia do Então Fica essa dica Venham Churrasquinho de touro Mas depois que você Matar um pouco mais Você já consegue saber Quais as resistências que ele tem Acho que o preço dá uma subida Comprar mais poção Fileira indiana Cadê? Vou usar o inferno Não Filha da mãe Deixa eu soltar magia O maldito Alguém soltou um anel aí No bem sentido Não E tem como não Cadê? Cadê o anel? Aí Deixa eu salvar E ver os atributos aqui Pra ver se muda alguma coisa 3, 9, 7, 4 3, 9, 7, 4 3, 9, 7, 4 Cadê? 3, 9, 7, 4 3, 9, 7, 4 Aumentou 2 de Dexter Hum Mas será que ele não tira alguma Alguma coisa? Ficou com Uma buga atrás da orelha 3, 9, 7, 4 Ele aumentou 2 de Dexter De graça De grátis Tá Tá mesma coisa Ele não tirou nada Dos itens Oh, thank you Oh, thank you Oh, thank you Beleza Ganhei 2 de Dexter De grátis Na faixa Mas tem alguns que ele tira o O O dano da Da sua arma Ou da sua Armadura Né, então Fica ligado Sempre você coloca o O Stats Pra ver se Aquele Shrine Ele tira alguma coisa De você Se tirar Nem faz Do que しました E aí Não pada Deixa eu usar aqui o Pergaminho Resiste 22 de Relâmpago E mais alguma coisinha É, vou dar uma subida Desovar aqui os itens Aí aproveitar também pra dar uma reforçada Aqui nas magias que eu tenho Mas deixa eu primeiro Comprar algumas poções Mais três Pro inimigo Então é É anel que piora pra mim Então vou vender Com certeza ele vai estar custando um de ouro Deixa eu ver se tem algum item É, vou vender Deixa eu ver se tem algum item legal Mais ou menos Então não tem Deixa eu consertar aqui os meus itens Eu preciso comprar poção Poção de mana Mas deixa eu ver alguns livros aqui Pra Tornar expert em magia Ó, esse aqui Hollybolt Hum, qual mais? Chile Eu vou ler o Hollybolt Ó, agora se bem que Eu não vou usar tanto Hollybolt Pois Os inimigos Não vai ter aqueles Inimigos mortos-vivos Como Esqueleto Ou zumbi Agora todos os inimigos Eles são Vivos Então Magia do Hollybolt Não vai servir pra Pra bossa nenhuma Tá Aí eu vou Replicar aqui Ó Vocês podem ver que já reduziu alguma coisa Né Então Já Já Masterizei Né Até pelo menos A mágica que eu tenho Atualmente Aí qual outra magia que eu vou pegar? Ah, tá um portal Né Ele consome também bastante Então é bom Ler Várias vezes Ó Aqui Então o portal Ele tá Pegando 32 Agora é 29 de mana Então pô Isso Isso é bom É ótimo Qual magia Inferno Eu vou Vou melhorar aqui A magia do inferno Cadê? Eu já fiz várias vezes aqui Hum Mana shield Que mais Firebolt Também não Não dá Firewall Não Também não Dá Também não Eu vou vender aqui Os anel Né Imprestável Uau O que eu posso fazer Para você? É Esse Acho que eu vou deixar Né Vai que eu preciso É Não Vou vender Aí eu vou comprar Umas poção O que é isso? Meu amigo E vamos para a bruxa Deixa eu ver se ela tem algum livro novo É Então o portal eu já tenho Não vou pegar Vou comprar bastante poção de mana E acho que é isso E já vamos para Para o jogo Deixa eu acertar daqui O Firewall Firewall Olha os vermelhinhos Acho que ele é imune a fogo Que bosta Errei Caramba Não Não vou nem soltar Pois eu estou ligado Que Esse touro vermelho É imune a fogo Né Então Não vai adiantar Muita coisa Eu acho que deveria ter comprado Mais poção Mas já era Tomei uma Um Firebolt Aqui De graça Só que ele é imune a fogo Vou deixar citado aqui o lighting, né, pra consumir mesmo e liberar espaço. Ó, não dá, né. O bicho é forte Pode vir Pode vir Vem tranquilo Vem afobado não Eu vou ler Caramba Venha Ô bicho chato Ô touro brilhante Vai morrer Acho que deveria ter soltado um firewall né No segundo touro Após a porta Então ele ia matar assim Vários assim rapidinho Hum Flail Vou ler aqui o livro Aí vai destravar o Sai de quest Vai começar a aparecer uns monstros Eu acho que ele é Invisíveis né Ali de repente ele vai aparecer do nada É um quest assim Bem tranquilo Bem Não vi assim tanta dificuldade Deixa eu fazer aqui A distribuição dos pontos Oh Venha 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 Vivo Vivo A Vivo 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 Deixa eu dar uma organizada aqui. Deixa eu voltar aqui para o meu cantinho. Olha o Elixir, ele só vai começar a ser vendido lá quando você for naquele mapa quando tem negócio de sangue. Como assim sangue? Depois do Catapumba você vai para um lugar onde tem lava, um rio de lava. Depois desse rio de lava você vai para o próximo cenário que tem vários ossos, cadáveres e poça de sangue. Então a partir do momento que você começa naquele mapa, vai ser disponível a venda os Elixir. Antes disso assim é bem raro, você consegue encontrar assim durante o mapa, mas um deles eu acho que talvez de força, de Magic ou de Dexter mais ou menos. Aí quando você ganhar um desses você vai ter que fazer aquele milagre da multiplicação. Antigamente eu fazia tudo um por um, mas depois eu consegui achar uma forma de você o passe bem mais rápido. Então vocês vão ficar sabendo disso aí já já nos próximos vídeos. Então a gente já está assim quase terminando esse mapa. Acho que não tem mais, né? Tem bastante. Venha, venha. Cara, essa magia é muito boa. Não, fica no fogo, velho. Tem um anel aí. Deixa eu pegar o anel. O que que é isso? Purify Spring? Deixa eu salvar e ver o que que ele faz. Eu estou achando que ele vai me dar mana. Então deixa eu soltar uma magia aqui. Um healing para variar. Deixa eu clicar em cima. Vocês podem ver que está subindo o negócio de mana. Que louco, mano. Que massa. Então eu vou dar uma subida na cidade. Desovar os meus itens. E talvez acho que... Nossa, o vídeo já está cumprido. Então eu vou subir na cidade, vou vender aqui os itens. Deixa eu primeiro dar uma carregada aqui no mana. Já que é de graça, vamos usar, né? Aí depois, acho que o próximo vídeo a gente vai fazer o Side Quest. Que... Eu vou ler aquele livro. Fazer o Side Quest. E descer para o próximo nível, né? Então... Deixa eu primeiro detectar aqui os itens. Arma. O anel. O anel. 11 de força. Nada mal. Acho que... Acho que eu vou usar isso aí. Não. Vou... Vou manter um. Vou colocar o de força. Deixa eu ver. Seis a mais de dano. Nada mal. Vamos ver. 10, 25. 16, 26. 16, 26. Vou vender. O que eu posso fazer para você? Esse anel eu vou colocar no outro dedo. Deixa eu consertar aqui os meus itens. Deixa eu ver se tem algum item novo. Algum escudo mais elaborado. Não, não tem. Porra. Pô, o bicho não está atualizando aqui a lista. Ivory Sword of Sorcery. Olha. É bom essa arma. A mim me interessa. Acho que eu vou... Estou com vontade de comprar essa arma. Mas... Depois né. Se não vou ter que ficar fazendo o negócio do... De multiplicação da... Do dinheiro. Aí eu não estou com muito saco de fazer isso. Então... Beleza. Deixa eu trocar aqui o... O anel. Colocando outro dedo. Ó. Vocês podem ver o dano. Cadê? É, então é... Fique com... É, basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo deste seu like. Porque se inscreva no canal. Vou acordar aqui, tá bom? Valeu.